Presidente, na votação anterior, pedi pela ordem, presidente, declaração de voto. Vereador Carlos Bolsonaro, peço desculpas à vossa excelência, mas pode pedir pela ordem, então? Sim, senhora, talvez a senhora não tenha tido visto o que eu coloquei no grupo de vereadores a solicitação. Eu peço a senhora, então, pela ordem para falar sobre o assunto. Bom, presidente, eu queria parabenizar a iniciativa da vereadora Verônica Costa e do vereador Tiago Carribeiro relacionado à defesa das mulheres na cidade do Rio de Janeiro e lamentar, infelizmente, como aqueles de sempre, que nos caracterizam de tudo, né? Quando se fala Bolsonaro, genocida, palavras que a gente aprendeu há pouco tempo atrás e tudo mais, mas o governo federal acaba de deflagrar a maior operação da história de proteção à mulher, que após denúncias do Ligue 180, tivemos mais de 10 mil agressores de mulheres presas, 57 mil inquéritos abertos e 188 mil vítimas protegidas. Então, o projeto vem ao encontro do que os anseios de que nós, vereadores, defendemos, mas, infelizmente, tem canalhas aqui dentro dessa casa que levam para uma linha política, em vez de tentar sempre levar para uma linha de melhoria da sociedade carioca e do Brasil. Então, deixo aqui meu voto de aplausos e de repúdio a esses canalhas de sempre, e eles sabem muito bem do que eu estou falando aí. Então, seguimos a próxima matéria. Obrigado pela hora, presidente. Meu repúdio à expressão canalha, presidenta, porque acho que está entre falhos aqui... Quer dizer, o vagabundo me chama de genocida, chama o pai de genocida, não pode chamar de canalha. É canalha mesmo, é um canalha, é um cabeça de balão canalha. A gente dá o meu repúdio e dizer que uma camomila faz muito bem. Senhoras vereadores, mas estamos nesse momento... É, um padre que não segue a cartilha da igreja. Quem é você para falar alguma coisa de mim? Peço desculpa, V. Exª, Carlos Bolsonaro, mas eu não posso dar continuidade assim. Então, os microfones... É, presidente, a senhora pode dar continuidade quando me chama... Calma, chama alguém na minha família de genocida, eu não posso...